Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico Torino X Monza, Seria Tim, Campeonato Italiano, 07-05 Torino X Monza se enfrentam no próximo domingo, às 10 horas no Estádio Olímpico de Turim, em Turim, na Itália. Adivinham Torino e Monza, marcaram pelo menos um gol nos últimos quatro jogos que estiveram em campo. É assim após o breve análise das equipes, uma dica dada sobre os gols de ambos os lados. Como muitos gols os times marcaram nas últimas rodadas, os resultados não passaram de mais de dois gols marcados, então uma estimativa exibida representa um empate com poucos gols. Pelo placar e desempenho semelhantes das duas equipes no campeonato, escolher um favorito para este confronto, não é a melhor opção. Previsão Torino, Monza. Informações importantes Monza tem uma sequência de três vitórias consecutivas na Serie A Torino teve em seis de seus 16 jogos em casa na Serie A nesta temporada sem marcar, no último confronto o Torino venceu por três gols. O Monza não perdeu nos últimos cinco jogos. Com isso, a equipe subiu para 45 pontos, com 12 vitórias, 12 derrotas e nove empates, o que bastou para o Torino ocupar a 11ª colocação na classificação. Até o momento, a equipe marcou 35 gols, e sofreu 38 gols no campeonato. O Torino não apresenta um bom histórico em casa no quesito desempenho. Dos 48 pontos disputados, o time conquistou apenas 20, e perdeu 28 pontos. Assim como seu atual adversário, o Monza não busca outro objetivo nesta temporada. A equipe entrou em campo na última quarta-feira, onde terminou com um empate em um, a um diante da Roma. De acordo com o placar do jogo, a equipe chegou aos 45 pontos, com 12 vitórias, 12 derrotas e nove empates. No momento, eles estão empatados em pontos com o Torino, mas devido aos critérios de desempate, eles estão em vantagem, e estão na décima posição. Provável escalação do Monza. Di Gregorio, Caldirola, Mari, Iso, Silvia, Rovela, Pessina, Augusto, Koupani, Capriri, Petagna Torino x Monza. Escalações As escalações serão anunciadas cerca de uma hora antes do jogo.